Bebida é água, comida é pasto, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer Bebida é água, comida é pasto, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer, quer fazer amor A gente não quer só comer, a gente quer trazer para aliviar a dor A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade Comida é água, comida é pasto